Agora, na Rádio Brasil, entrevista! E hoje, aqui no programa, nós vamos conversar com a doutora Tatiana Gabi, que é assessora do Departamento de Cabelos e Unhas da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Hoje, falando um pouquinho aí com você, ouvinte, a respeito aí desse vício de roer as unhas. Doutora Tatiana, bom dia! Bom dia, obrigada pelo convite! Eu que agradeço a sua disponibilidade em conceder uma entrevista aqui para a Rádio Brasil. Obrigada mesmo! É um prazer! Olha, doutora, vários ouvintes estão ligando, participando do programa, mas a minha primeira pergunta para você é a seguinte, por que que essas pessoas têm o hábito, ou a mania, ou melhor ainda, esse vício de roer as unhas? Por que que isso acontece? Olha, essa é uma pergunta muito cheia de responder, porque, na verdade, é alguma coisa psicológica que essas pessoas desenvolvem. É uma autoagressão. Da mesma maneira como pessoas cutucam a pele, arrancam o cabelo, mordem os lábios, também roem as unhas. Então, é uma forma de aliviar o estresse. A gente pode comparar a querer fumar, beber, usar drogas, é o mesmo estímulo que leva a isso, mas são pessoas que não destroem tanto, vamos dizer assim, né? Vai ser uma forma de aliviar o estresse. Ou seja, é algo muito sério que precisa ser tratado o quanto antes. Sem dúvida. É interessante também que a gente precisa observar o que está por trás disso, porque, às vezes, não é nada tão grave assim, do ponto de vista psicológico. E, às vezes, é algo muito grave. Então, assim, é interessante a gente lembrar que pode ser algo mais grave ou menos grave. E, às vezes, as consequências na pele e no organismo. Era isso que eu ia te perguntar. Quais são essas consequências? Porque a gente sabe que, além de atrapalhar, muitas vezes, até os dentes, né? Porque fica ali o tempo todo com a mão na boca, para o organismo, às vezes, pode contrair bactérias, micro-organismos e outras coisas. Então, olha só. Na verdade, é muito mais problemático para a unha, o fato de a gente voer, até do que para a boca. Em crianças que estão em desenvolvimento, existe realmente esse problema na dentição, existe um problema na oclusão, porque pode modificar mesmo a forma como os dentes vão se colocar nas arcadas, né? Mas, nos adultos, o maior problema de infecção é justamente na unha, porque o lugar mais contaminado do nosso organismo não é embaixo da unha, e sim dentro da boca. Então, quando a gente fere a pelinha em volta da unha, no ato de voer, chupar, morrer, né? Essa região não tão delicada, nós podemos introduzir micro-organismos, que estão presentes normalmente na boca, e lá eles não fazem nenhum mal, nessa pele da unha. Então, isso pode levar a infecções graves dessa região, né? E dependendo do quanto a pessoa roe, como ela se agride, você pode até ter quadros dramáticos, por exemplo, com osteomielite, com reabsorção da extremidade do dedo, entendeu? Não, é só uma infecção no osso. Isso pode acontecer. A gente já teve casos muito graves, assim, aqui no Hospital das Clínicas. Então, é uma coisa que realmente pode acontecer. Olha, nós temos uma ouvinte participando aqui do programa, ela chama Maria Zilda, e ela pediu para eu te perguntar o seguinte, era isso mesmo que você estava falando, né? se é verdade que vários tipos de doenças são diagnosticadas pelas unhas. É verdade. Muitas doenças, elas vão se apresentar antes e depois que você vai ter os sinais ungueais. Mas não é incomum que a gente consiga detectar alguma doença interna através do exame das unhas. Então, isso pode acontecer. E tem um exame que é feito, então, doutora? Não, é um exame clínico, né? É o médico olhando as unhas. Olha, a outra ouvinte participou, ela disse que ela arroia a unha dela, arroia, né, a unha, só que a única coisa que fez ela parar é quando, hoje em dia, quando ela passa esmalte amargo. Então, aí, é a hora que ela vai colocar o dente, a unha na boca, aquele gosto amargo faz com que ela evite. Isso pode ser, aí, um dos tratamentos ou não? É, o tratamento, ele é multidisciplinar e ele tem várias estratégias. Tá. Então, a primeira coisa que é interessante é a gente descartar que tem alguma doença psiquiátrica, psicológica de base, né? Porque, às vezes, está a sucesso na depressão, com o sistema obsessivo-compulsivo, às vezes, não. É só necessidade da pessoa que não tem necessidade de tratamento desse componente, né? Bom, depois, a pessoa tem que chegar à conclusão de que, realmente, ela tem um problema e ela precisa fazer esse tratamento. E, aí, ela vai usar os mecanismos para lembrar ela desse compromisso que ela assumiu com ela mesma. O esmalte amargo é uma das coisas que a gente pode fazer. Tem outra estratégia, que é enfaixar com um crotórum, um paradrapo, duas ou três unhas de cada vez para a pessoa observar como é que as unhas melhoram quando ela não rói. Olha. E, aí, com isso, fazer a pessoa perceber que existe, sim, uma forma de tratar que vai melhorar e que, principalmente, é ela que está causando toda essa alteração na unha dela, né? Ou seja, é um problema que, muitas vezes, foi o que você disse, o diagnóstico pode estar relacionado com um problema psicológico, uma ansiedade, um estresse ou até uma depressão, que, quando tratado, pode amenizar essa questão também. Sem dúvida. Mas, muitas vezes, o problema é um problema mais de hábito mesmo, né? Porque a gente é... O ser humano é uma coisa estranha mesmo, né? Quando a gente cria um hábito, que, às vezes, é um vício, né? Porque não traz benefícios, só nos traz malefícios. Então, quando a gente cria um vício, é difícil a gente largar o vício, né? É verdade. Então, muitas vezes, não tem nada psiquiátrico por trás, mas existe esse hábito aí pernicioso que fica incomodando a pessoa. E outra coisa que a gente pode fazer é embelezar as unhas, né? Orientar a pessoa a fazer a mão para a unha ficar mais bonita, não ficar aquelas telinhas tentadoras, soltando. Daí, o interessante também é não fazer as mãos... A própria pessoa, né? Ela tem que consultar alguém, para alguém fazer a mão para ela, porque a pessoa que tem esse hábito de destruir as unhas, com a boca, etc e tal, se ela tiver instrumentos na mão, pode ser que ela faça o estrado, entendeu? É verdade. Às vezes, o instrumento, ela causa ainda um mal maior. Três ouvintes participaram aqui dizendo que conhecem pessoas que roem as unhas do pé. Então, assim, eu, num primeiro momento, achei que o vício era só nas unhas da mão. E no pé existe isso também? Existe. São pessoas com bastante flexibilidade, né? É que não é o meu caso, não, viu, doutora? Porque isso também se torna um vício. É, sem dúvida. São pessoas que provavelmente têm vergonha de expor esse vício, né? Então, elas acabam optando por... Vamos roer algo que fica mais discreto, vamos dizer assim. É. E olha, a outra ouvinte, a Fabiana, perguntou o seguinte, ela quer saber se tem alguma relação. Quando a pessoa arroia a unha, se pode dar úlcera. Tem alguma correlação isso, doutora? Olha, existiu alguns casos em que os ebris das unhas, né, os feracinhos das unhas, acabaram impactando, sim, no sistema digestivo e acabaram levando as lesões, tanto de alça intestinal, como de parede de estômago. Então, assim, isso não é impossível de acontecer, não é frequente. Doutora, o que é recomendado, vamos aí separar, para que as crianças possam fazer, para que os pais, né, a atitude que os pais devem fazer para amenizar essa situação nos filhos e os adultos também, que às vezes adquirem essa mania na infância e quando ficam maiores isso não passa. É considerado normal, até os três anos de idade, que as crianças corram, que elas mexam, colocam a leite na boca, porque é a fase oral. Tá. Nessa fase, é interessante que você dê uma alternativa para a criança. Pode ser uma chupeta, pode ser alguma outra coisa. Eu sei que tem muitos pais que têm aflitão das crianças ficarem viciadas entre aspas e chupetas, né, e acabam deixando a criança arroia a unha, né. Então, assim, fico alerta para que a unha vai ficar atente com a criança. Então, de repente, não é a melhor opção. Mas, se a criança ainda tem, já está passando uns três anos de idade, continua com esse hábito, a melhor ideia é começar com esmalte amargo mesmo. Esmalte amargo, pimenta, conversar com a criança, tentar fazer com que ela pare de fazer isso mesmo. Mas eu acho que a coisa mais importante, realmente, é deixar a criança para viver lá a fase oral dela na fase correta e não ensinar ela a pegar a mão. Sempre dá uma alternativa para essa criança. Isso vai prevenir. A questão também da proliferação de fungos e bactérias. Ao levar constantemente o dedo à boca, a pessoa acaba criando um ambiente favorável, né? Pois é, porque os fungos eles precisam justamente de umidade e calor e a boca tem isso aí, né? Então, a gente acaba facilitando infecções fúndicas por um fungo que se chama candida. Pode acontecer de descolar a unha, né? A unha ficar descolada em relação ao leito e então colonizada por bactérias e esses fungos. Justamente. Olha, para nós encerrarmos então, doutora, eu gostaria então algumas dicas básicas para as pessoas que não têm muitas vezes essa mania de roer as unhas, mas os cuidados básicos que nós devemos ter com as nossas unhas. Tem gente que não faz unha toda semana, tem gente que gosta de ter aquela unha mais comprida, tem gente que não, até tem muitos homens que acabam cuidando, passam base. Quais são os cuidados básicos que nós devemos ter com as unhas? Então, eu tenho cinco dicas. A primeira é cortar sempre a unha quando ela estiver úmida, bem melhor, né? E não arredondar os cantinhos das unhas dos pés para você não ter círculo de encravamento. As unhas das mãos, elas devem ser um pouco mais curtas, mas tem gente realmente que gosta de unha mais comprida. Se a unha não estiver descolando e a pessoa não tiver nenhum trabalho manual, não fizer nada disso, não teclar muito no computador, acho que é ok. Tá. Se ela é uma pessoa que mexe com pessoas doentes, que mexe em um ambiente hospitalar, o ideal é que as unhas fiquem curtas para não acumular sujeira embaixo. Depois, nunca retirar as cutículas, nem cutucar a parte de baixo da unha com pauzinha de laranjeira. Porque esses são os selinhos que selam a unidade ungueal. Quando você tira essas peles, a unha fica mais insetível a infecções. Então, o ideal é deixar essas pelinhas aí, remover só o excesso, hidratar bem. E se for limpar embaixo da unha, nunca com pauzinha, usar uma escola de dente velha, um sabonete líquido, que isso já fica bem bom. Esmaltes devem ser usados conforme o gosto da pessoa. Se tiver alergia, evite os esmaltes que contêm alérgios. Remover sempre com o removedor não acetona. E quando estiver descascando, em vez de deixar o esmalte descascado feio nas unhas, remover e hidratar até a próxima esmalte. Olha, são dicas muito interessantes que às vezes a gente passa semanas, semanas não, mas principalmente as mulheres fazem a unha de 15 em 15 dias ou toda semana e aí não tira. É bom, doutora, tirar o esmalte pelo menos com quantos dias de antecedência para fazer a unha novamente? Um dia antes ou não? Um, dois dias. Um, dois dias é suficiente. Tá. Bem quando começa a ficar feioso, em vez de ficar sonha, feio, o ideal é remover mesmo e hidratar. Tá. Porque o esmalte ele contém solventes e esses solventes podem digerir a proteína que forma a unha, né? Que é a queratina. Então, isso pode enfraquecer a unha. E o fato da cutícula ser removida também enfraquece a unha. Porque a gente deixa a unha mais suscetível aos traumas do dia a dia, né? E isso vai impactar na formação da unha. A unha acaba ficando amolecida, com manchas, mais fraquinha, dobra, né? Então, tudo isso é pra ter saúde nas unhas. Todo mundo que é uma unha forte. É verdade. E quando, por exemplo, a mulher fica muito tempo com esmalte e aí, quando tira, a unha fica com aquele aspecto amarelado. Por que que isso acontece? Isso acontece principalmente com os esmaltes vermelhos que tem um pigmento que amarela a queratina quando deixada por muito tempo. Mas esmaltes de boa qualidade geralmente não fazem isso. E é importante que a pessoa use uma base de qualquer maneira antes, porque a base vai evitar que esse contato com o esmalte seja direto com a unha, com a lâmina ungueal, né? Olha, eu tenho certeza que o ouvinte da Rádio Brasil, se não tinha aquele cuidado diário com as unhas depois de tantas dicas, tantas informações aqui no programa, com certeza terão outros hábitos, viu, doutor? E olha, nós já respondemos a pergunta, mas mais uma outra ouvinte pediu para que a senhora só esclareça, existe então vários tipos de doenças que podem ser diagnosticadas pelas unhas. Sim, o mais comum é que a gente diagnostique doenças que já são conhecidas, né? Então, assim, a gente sabe que aquela alteração foi decorrente daquela medicação para aquela doença, daquela doença, enfim. As doenças que a gente consegue realmente fazer o diagnóstico através das unhas são poucas. Eu cito a síndrome das unhas amarelas, que é uma doença que acomete o pulmão e aí o diagnóstico geralmente sai através das unhas e algumas doenças ópticas em crianças, em recém-nascidos, como a síndrome da unha patela, a síndrome de uso que custe, que são coisas muito raras, né, mas que a gente consegue realmente fazer o diagnóstico através das unhas. O resto das doenças, a gente consegue encontrar alguns sinais que estão relacionados à doença e que indicam para a gente como que vai ser o tratamento dessa doença, se vai ser mais difícil, se vai ser mais simples, né, então a gente consegue ver através de uma dermatoscopia, significa colocar uma lente de aumento na região, em volta da cutícula, a gente consegue ver se tem capilares alterados que indicam a possibilidade de uma doença do colágeno, como o lúpus, a esclerodermia, então pode ser uma ferramenta útil, mas não é algo que a gente deva se preocupar. A maior parte das unhas fracas não é doença da tireoide, nem falta de nutrição, e sim, excesso de esmalte e cuidados errados com as unhas, né, como eu falei, tirar excesso de cutícula, mexer muito em água, sem luva, então as pessoas não se preocuparem mesmo assim com isso. Olha, adorei, muito obrigada por tantas informações, tantos esclarecimentos nesta manhã de quarta-feira aqui no programa Manhã Brasil, e com certeza você será convidada outras vezes, viu, doutora? Foi muito bom, obrigada. Ah, eu te agradeço, foi um prazer, eu agradeço muito o convite, e de que as pessoas estão para novas entrevistas. Combinado, então aí numa próxima a gente pode falar aí de cuidados com os cabelos, a questão de queda, eu acho que também é um assunto que muitas vezes as pessoas têm muitas dúvidas. Sim, com certeza. Então, olha, mais uma vez, muito obrigada e uma ótima quarta-feira para você. Um abraço grande e uma ótima quarta-feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.